Bem, agora falando sobre o dolo, então, no penal aduaneiro, o dolo no direito penal aduaneiro, eu posso ser investigado por uma irregularidade cometida por outra pessoa que participou desse processo de importação? Isso é um tema muito chato de tratar, porque isso acontece com frequência e uma coisa que me incomoda e me incomodou como advogado desde o início, no direito penal especificamente, e aí quando a gente começa, muitos advogados quando começam a atuar no direito penal, começam geralmente com crimes de baixo custo, baixo valor, ou crimes que a gente costuma chamar de criminalidade de rua ali, um roubo, um tráfico, uma coisa nesse sentido. Praticamente todos os advogados criminalistas, talvez no início da carreira, alguns até levam mais pra frente, passaram por alguns casos nesse sentido. E às vezes você se depara com situações em que pessoas, claramente, os indícios que acusam essa pessoa de ter cometido aquele crime são fraquíssimos, fraquíssimos. E a gente percebe como advogado que claramente aquilo não vai gerar uma condenação. Só que mesmo assim a pessoa precisa de defesa. E a gente sabe que as defensorias públicas não é por falta de competência, porque eu conheço muitos defensores públicos extremamente competentes, mas por conta da falta de estrutura que o Estado deixa de conceder para as defensorias públicas, os defensores às vezes estão atolados de processos e vão fazer uma defesa ou uma audiência olhando o processo ali em cima da hora da audiência. Porque o número de trabalho que ele tem, o número de processos que ele tem para analisar não permite a ele fazer uma análise mais apurada. Então muitas vezes essas pessoas vão precisar de um advogado particular e vão ter que se defender, vão ter que arcar com custos de uma acusação frágil, de uma acusação fraca. Isso não acontece só nessa criminalidade baixa. Eu falei disso porque foi o primeiro contato que eu tive com essa situação na advocacia, mas hoje trabalhando com crimes aduaneiros eu tenho visto isso também. Por mais que as pessoas que geralmente são investigadas por crimes aduaneiros não tenham a mesma realidade econômica dessas pessoas que eu exemplifiquei na primeira situação que eu narrei, qualquer valor que você precise desembolsar e que não será restituído em caso de absolvição, para poder se defender de uma acusação frágil, é uma injustiça em si, já é uma injustiça. Se precisar contratar uma defesa para poder atuar numa investigação que está sendo realizada contra essa pessoa, sendo que essa investigação tem indícios frágeis, é uma espécie de injustiça. Porque você está sendo obrigado a se defender daquilo ali, porque senão vai ter consequências sérias, pode ter consequências sérias no futuro. Então, é muito pouco o que se precisa para uma investigação. Então, voltando à pergunta, se a pessoa pode ser investigada por questões cometidas por outras pessoas dentro do processo de importação, exportação, no comércio exterior ou no geral, são inúmeros atores ali dentro desse processo. Então, às vezes, o importador, ele contrata, faz um contrato de compra e venda, compra uma mercadoria, e aí no processo de transporte, suponhamos, criando o exemplo aqui, que é colocado algum objeto ilícito, alguma droga, alguma mercadoria contrabandeada dentro, no meio das mercadorias ali que foram contratadas. Quando chega aqui no Brasil, verifica-se essa mercadoria, ou esse ilícito, essa droga, essa substância, o que quer que seja, está na mercadoria desse importador. Ele vai ser investigado. Mesmo que ele não tenha inserido aquilo ali, mesmo que se prove a inocência dele depois, ele não tenha consequência nenhuma, nem chegue a responder no processo penal, mas ele vai sim ser investigado. Então, é plenamente possível que as pessoas sejam investigadas por coisas feitas por outras pessoas. O que vai se discutir depois é se ela vai ser condenada ou não, processada ou não. Mas investigado é muito pouco o que se precisa para investigar alguém. Pois é, imagina a minha pessoa, a minha profissão enquanto despachante aduaneiro. Estou lá e eu trabalho com papel. Eu não vejo... Raramente eu vejo a carga. Não sei que cor que é, a não ser aquilo que está descrito ali no papel. E aí eu fico com a dúvida. Mesmo que eu faça a minha parte, tudo certo, tudo como manda a legislação, eu estou livre de qualquer tipo de problema com a justiça? Infelizmente, não. Inclusive, isso é recorrente. Como eu estava respondendo na pergunta anterior, mesmo que você faça a sua parte de forma totalmente irregular, dentro da sua atividade, dentro daquilo que compete a você, um ilícito, num processo inteiro de importação, ele, a depender dos critérios do delegado, do procurador, do Ministério Público, de quem está investigando aquilo ali, ou do juiz, se eles entenderem que há uma possibilidade de que qualquer dos envolvidos nesse processo de importação saiba desse ilícito que está sendo investigado, ou tem algum tipo de participação, de conivência com esse ilícito que está sendo investigado, mesmo que você tenha feito tudo certinho, você, a pessoa que está nessa situação, ela pode sim ser investigada. Como eu falei, o inquérito policial, ele serve para levantar indícios que serão levados ao Ministério Público, e o Ministério Público avaliará esses indícios para ver se eles são fortes o suficiente para dar início a um processo penal, onde a pessoa se tornará a ré. Então, como o inquérito trabalha com indícios, são coisas bem fracas mesmo, bem primárias, então, se o delegado entender que, olha, está muito irregular esse processo de importação, eu acho que o despachante poderia ter visto isso aqui, eu acho que o despachante poderia ter identificado, às vezes o delegado nem sabe muito bem o que o despachante faz, qual é o papel do despachante ali, mas ele vê uma situação absurda numa importação e vê o nome do despachante lá, vê que o despachante assinou um documento ou outro e fala, olha, esse cara devia saber dessa situação irregular, vamos chamar ele aqui na posição de investigado e vamos ouvir o que ele tem a falar. Então, fazendo o seu trabalho direitinho, a pessoa que faz o trabalho dela regularmente, ela pode sim ser investigada dentro de um ilícito, de algum crime, de algum suposto crime aduaneiro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto